Dia de abertura da fase de grupos, é a hora de ver quem melhor se preparou para disputar esta competição. O time sabe que não vai ser fácil chegar ao título, mas os torcedores não estão nem aí e continuam fazendo o seu papel, que é apoiar sempre. Para eles não importa se o time do coração é favorito ou azarão, o negócio é fazer festa, cantar muito e vaiar o adversário sempre que preciso. Olha a arquibancada do Maracanã em festa, como sempre um lindo espetáculo. Todo mundo esperando começar com um bom resultado. Milton, toda a equipe que busca o ataque sem ter medo merece o meu respeito e muitas vezes também a minha admiração. Não tem que só ficar especulando com o empate, pensa o jogo aqui, pensa outro jogo lá. Tem que sair para o jogo e não pode escolher o adversário não, tem que ir para as cabeças. Tem que sair para o jogo aqui. Obrigado por assistir.